Salve, salve aí amigos, seguidores do Carangas de Itu. Hoje nesse feriado aí, dia 2 de fevereiro, é aniversário da cidade. Parabéns Itu, 414 anos. Estamos aqui, olha, estamos aqui na casa do nosso irmão Luiz Cortesia. Dá uma olhada aí nos brinquedos dele aí, ó. Vamos lá. Vou virar a câmera aqui pra vocês darem uma avaliada na garagem. E o pessoal fala que a minha garagem é grande, né? Imagina, se a minha garagem é grande, essa aqui é monstruosa. Olha isso. Olha, ó a turminha lá, Rosana, Cecília, nosso amigo Vilas. Aí, ó, estamos tomando um vinho aqui, ó. Manda um abraço pro pessoal aí, Vilas. Junião, manda um abraço aí, Junião. O rei da abelha aqui, o cara que manja das abelhas aqui. Ó a Cecília. Cecília, o YouTube. Rosinha. Agora, ó lá o Luiz, o prato que ele mais gosta, a dobradinha. Dobradinha. Dobradinha do nosso amigo Jair, ó. Veio especialmente, veio especialmente... É Gilmar, desculpa, é Gilmar. Gilmar. Vai no boteco do Gilmar, ó. Especialmente do restaurante do Gilmar, lá, lá. É Gil Refeições, né? É, Gil Refeições. Olha aí a garagem. Aqui eu vou mostrar a nova aquisição do Luiz, que é o ômega 98 CD completo automático. Um carro que foi dele. Em 1998 ele comprou zero, vendeu o carro e hoje comprou o carro novamente. Essa caminhonete aqui é uma das minhas preferidas. Rodagem dupla. Sensacional, né, pessoal? Olha que coisa linda esse carro. Um americano. Rodagem... Não me lembra o filme do Máquina Mortífera, esse carro aqui. Aqui é uma série especial. Harley Davidson, né? Olha aí, ó. Harley Davidson. Maravilhosa, né? Aqui uma SRX blindada, que ele usa no dia a dia, aí. Em algumas situações aí de viagem. Olha o ômega ali, ó. Vamos lá, desculpe. Olha lá que coisa linda, ó. E olha que esse ômega aqui, teve um tratamento especial aí no farol. Olha o farol, que coisa linda, ó. Doutor Farol, meu amigo Fabiano aqui de Itu. Fez a restauração do farol aí. Um carro 98, né? Mas liso, hein? Bonito carro, hein? Lindo carro. Automático. Todo original. Cheira ômega, ó. Banco de couro. Olha que beleza. E nosso amigo doutor Fabiano, que fez a recuperação do farol. Desculpem. Olha lá, o cometa. E aqui uma geralzinha, aqui, ó. Valeu? Daqui a pouco eu mando outro vídeo aí pra vocês. Forte abraço a todos aí. Uma ótima sexta-feira. E amanhã temos carangas de Itu. Valeu? E amanhã tem carangas de Itu. E amanhã tem carangas de Itu. E amanhã tem carangas de Itu. E amanhã tem carangas de Itu.